Fica de quatro na minha frente, malandra se solta Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Bota o cabelo no chão, vai! Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Fica de quatro na minha frente, malandra se solta Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Bota o cabelo no chão, vai! Passa, roça, roça, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Passa, roça, roça, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Fica de quatro na minha frente, malandra se solta Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Bota o cabelo no chão, vai! Passa, roça, roça, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Fica de quatro na minha frente, malandra se solta Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Bota o cabelo no chão, vai! Passa, roça, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Passa, roça, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Joga pro alto, busanfão Embora, deixa comigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau